Em Paracatu, o Espaço Bela Vita atua com procedimentos estéticos faciais e corporais básicos e avançados. Procedimentos para o seu bem-estar corporal e facial, além de todo tipo de depilação tradicional e também depilação a laser. Contamos ainda com serviço exclusivo de podologia para levar saúde e bem-estar aos seus pés. Espaço Aconchegante, que conta com uma equipe capacitada de profissionais da área estética prontos para te atender. Espaço Bela Vita, Rua Candico Neiva, 13 Centro, telefone 3672-6358. As melhores lingeries para diversas ocasiões e com grandes variedades você encontra aqui na Charme e Chá Lingerie. Temos belíssimos conjuntos de lingeries do básico ao sensual, moda íntima especial para gestantes e uma linha completa de moda praia e pijamas adulto e infantil. Estilo, qualidade, bom preço e excelente atendimento é na Charme e Chá Lingerie. Rua Doutor Almir Alaor, Porto Adjuto, 285 Bairro Jockey, telefone 367-145-74. Sabe como ter o primeiro aplicativo de delivery da cidade com mais de 60 estabelecimentos parceiros e mais de 8 mil consumidores cadastrados? É fácil, rápido e gostoso. Baixe o app, cadastre-se, escolha um restaurante de sua preferência, faça seu pedido, escolha a forma de pagamento e aguarde seu pedido chegar. Simples e prático, a maior equipe de entrega da cidade está aqui. Tô no lucro, Rua Joaquim Silva Pereira, 241 Bairro Santana, telefone 389-9915-3332. Papo Mix é um oferecimento Drie Cases, acessórios para celular e tablet, assistência especializada Apple, Instagram, arroba Drie Cases Oficial, 389-9937-7007. Papo Mix. Papo Mix. Fala galera, está no ar o nosso Papo Mix, aqui pela TV Minas Brasil e eu começo agradecendo vocês pela super audiência do nosso programa de estreia que foi um sucesso! Obrigada, recebi tanto carinho, elogios, mensais, ligações, estou muito, muito feliz, obrigada de coração. E ó, lá no meu Instagram eu fiz uma pergunta para os seguidores, eu queria saber de qual cidade estavam acompanhando aí, assistindo o nosso programa. E foram inúmeras respostas. Vou falar para vocês, me assistiram de todo o Brasil. Além de Paracatu, minha terrinha, nós recebemos mensagens de pessoas que nos assistiram de Unaí, Caçu, lá em Goiás, Parauapebas, no Pará, Caxias do Sul, Maranhão, Piauí, Brasília, São Romão, Patos de Minas, Guarda Amor, Espinosa, Carmo do Paranaíba, enfim. Me desculpem, o nosso tempo é curto, eu queria falar todas as cidades, mas ó, eu vou voltar e vou perguntar de novo lá no meu Instagram e eu quero saber de onde você está me assistindo, para eu poder falar o nome da sua cidade aqui também, que tal? E nós recebemos mensagens de pessoas comentando sobre a estreia do programa. Dá uma olhadinha aí! Irmã, a gente acabou de assistir a estreia do seu programa. Maravilhosa! A galera de Brasília aqui, ó, ligadinha no Papo Mix. É, eu adorei o seu programa, Tia Manoel. Um beijo, te amamos! Ontem eu assisti o Papo Mix, a entrevista com a Kátia, foi maravilhoso. Manoel, um beijo, tenho certeza que esse programa já é sucesso, vai impactar a Paracatu. Em breve eu estou aí, hein, gente? Em breve vai ter uma entrevista comigo, quero muito estar aí no Papo Mix, conversando com vocês, contando tudo. E ela me falou que a pergunta Zoom vai ser daquelas, hein? Nosso programa repercutiu tão bem, graças a Deus, eu recebi mensagens de cantores, de renomes, é. E um deles foi o Dan Miranda, meu amigo, vocalista do Araqueto. Alô, alô, Manu, tudo jóia? Dan Miranda, da banda Araqueto, aqui falando. Parabéns aí pelo programa, eu espero você em Salvador, pra gente bater aquele Papo Mix, tá certo? Um abraço forte, boa sorte. Muito obrigada, Dan. Obrigada de coração pelo carinho. E o Papo Mix de hoje está incrível. Sabe aquele dueto que eu mostrei pra vocês no final do último programa? Dá uma olhadinha aí. Faz de conta que ainda é cedo E deixa falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo E aí, gostaram? E essa música está tocando nas rádios, bombando nas redes sociais, eu fiquei muito feliz. Mas e aí, quer conhecer um pouco mais sobre esse grande artista que canta comigo? E aí, quer conhecer um pouco mais sobre esse grande artista que canta comigo? No mar, ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda não vai chorar Dessa paixão Ela não vai chorar E eu fui até a cidade de Mojiguar Sul, em São Paulo Pra bater um papo mix sobre a vida e a carreira do talentoso Jean Roberto Ele é músico, produtor musical, ex-participante do quadro Shadow Brasil Que eu também participei do programa Raul Gil Cantor, talentosíssimo, galã Nos recebe hoje no seu estúdio, esse estúdio incrível Xavier Music, na cidade de Mojiguar Sul, em São Paulo O Papo Mix recebe hoje Jean Roberto Que prazer Bem-vindo Obrigado Obrigado pela visita, pelo convite, de estarem aqui Quanto tempo, né? Já passou um tempo, então vai gente estar mais juntos e se ver novamente E a gente se conheceu no programa E nunca mais perdeu o contato Não Porque tem gente que, algumas pessoas se conhecem E esquecem, não E não se fala mais, né? Foi diferente, muito bom Bom, Jean, então, vamos começar falando de... Pega leve, pega leve Lembrando que nosso Zoom de hoje tá terrível, viu? Quero só ver Olha, gente, falei tanta coisa do Jean aqui Mas ele faz muitas coisas bacanas E eu queria saber como ele consegue Como que você consegue fazer tudo isso Shows Sim Faz cerimonial de casamentos Shows nos casamentos Lembrando que não é só casamento não Se separar, a gente canta também Opa, o velório Velório Você sabe o que eu já cantei velório? Já cantou? Vou contar um outro vídeo pra vocês Bom que ninguém reclamou, né? Não Não tem como levantar e reclamar Foi constação É mesmo? Todo mundo gostou Pois eu inventava toda a obra Muito bom Jean, me conta como é que é essa correria Você produz, você grava dinos Você trabalha muito Sim Você vem no seu estúdio Nos finais de semana Ninguém tem tempo pra nada, né? Não, no final de semana sempre canta Minha família toda é de músicos, né? Comecei a tocar pela infância do meu tio Que é músico Minha mãe toca a bateria Pensa numa mãe top Top zero Minha família também Todo mundo Meus primos, todo mundo O meu dia inteiro eu fui ouvido com música E viver de música no Brasil Não é a coisa mais fácil do mundo Então tem que rebolar pra vários cantos, né? Você toca de tudo Sim, aqui no estúdio mesmo eu produzo todos os instrumentos Teclado, bateria, guitarra, baixo A gente faz um pouco de tudo E tem que se virar com os jingles Com o casamento Com o divórcio Com tudo Aonde tem música A gente procura atuar Que tem que se virar Tentando, logicamente, sempre manter o nível de apresentação Assim E... Mas enfim Onde tem música A gente procura atuar ainda Eu também faço muitos eventos assim Eu acompanho Eu acompanho Muitas pessoas Muitos gostos É Quais são os ritmos que você faz? Nos eventos acaba rolando de tudo Dentro de um contexto, né? Porque hoje Não é uma crítica Não é uma... Vamos ficar bravos, não Mas... Na minha opinião Também é nivelado um pouco por baixo Algumas coisas Tem gosto pra tudo Não tem preconceito com nada Mas pra gente que gosta de uma música Não sou tão velha assim Mas eu vou fazer 31 anos E... Uma música mais... Mais... De qualidade Vamos assim dizer Mais arranjada Essas músicas de hoje Deixa um pouquinho a desejar Nada contra nenhum estilo Mas a gente Tocam um pouco de tudo sim De internacional MPB Setanejo Pagode É, toca de tudo Tem uma música que o povo pede Que é chata Você não gosta de cantar Mas tem que cantar Eu tenho algumas que eu canto Agora a modinha De música É o Caneta Azul, né Que tem que tocar em todos os eventos Mas quando canta Nossa, aí é sucesso Todo mundo adora Mas mais do que música Do que a gente tem um problema É com questão de estilo O Edwin que tá na alta Agora no Brasil No caso é funk E a gente não trabalha tanto com o funk Tem funk de várias maneiras também E um parênteses Na verdade funk a gente faz James Brown a gente toca Mas o funk carioca Que é o que tá Os MCs e tal A gente não trabalha Mas tem um DJ que vai com a gente Que aí também agrada Então fica a banda agradando Parte mais flashback Parte mais a gente gosta de fazer Pra todo mundo divertir E no final da festa Pessoal mais jovem também Não que não sejamos Mas aí o pessoal vai e diverte com o funk Tem pra todo mundo Vamos divertir A gente trabalha com shows Com bando Com o clube Sabe como é que é Isso, tem que agradar todo mundo Sim Ótimo A gente tenta O Jean Roberto Além de ser muito talentoso É super divertido, não é? Esse papo mix Tá muito bacana E já já A gente volta pra falar Das participações do Jean Em programas de TV Elogios que recebeu Da banda Roupa Nova E tretos dos bastidores Opa! Mas antes Nós vamos aos comerciais Eu já volto Em Paracatu O Espaço Bela Vita Atua com procedimentos estéticos Faciais e corporais Básicos e avançados Procedimentos para o seu bem-estar Corporal e facial Além de todo tipo De depilação tradicional E também depilação a laser Contamos ainda com serviço Exclusivo de podologia Para levar saúde E bem-estar aos seus pés Espaço aconchegante Que conta com uma equipe Capacitada de profissionais Da área estética Prontos para te atender Espaço Bela Vita Rua Candico Neiva 13 Centro Telefone 3672 6358 As melhores lingeries Para diversas ocasiões E com grandes variedades Você encontra aqui Na Charme Chá Lingerie Temos belíssimos conjuntos De lingeries Do básico ao sensual Moda íntima especial Para gestantes E uma linha completa De moda praia E pijamas adulto e infantil Estilo Qualidade Bom preço E excelente atendimento É na Charme Chá Lingerie Rua Doutor Almir A Laor Porto Adjuto 285 Bairro Jockey Telefone 367 145 4574 Sabe como ter o primeiro aplicativo De delivery da cidade Com mais de 60 estabelecimentos parceiros E mais de 8 mil consumidores cadastrados? É fácil, rápido e gostoso Baixe o app, cadastre-se, escolha um restaurante de sua preferência, faça seu pedido Escolha a forma de pagamento E aguarde seu pedido chegar Simples e prático A maior equipe de entrega da cidade está aqui Tô no lucro Rua Joaquim Silva Pereira 241 Bairro Santana Telefone 389 9915 3332 Papo Mix Estamos de volta E o Papo Mix hoje conversa com o Jean Roberto Grande artista que leva todo o seu talento por onde passa, viu? Aproveitando que o Jean conta tudo Voltamos com a pergunta daquelas, viu? E aí Jean? Nos realities musicais Só tem participantes de gente boa E os famosos cartas marcadas Existe mesmo? Conta pra gente E olha, gente O Jean foi experto em programas de TV em realities Ah, nem tá? Nem tá? Olha só, você já foi no Ratinho No Ratinho, sim, no 10 ou mil No Programa do Pochá No Pochá e no Raul No Raul No Raul Gil Gente, mas como foi o convite? Como surgiu a oportunidade? Foi através de inscrição? Alguém te convidou? No Ratinho, que foi o primeiro que eu fui Eu sempre trabalhei produzindo Algumas pessoas também no estúdio e tal Até fica um detalhe A música da Mara Maravilha Esse amor me faz bem É a música minha e dela Uau! Então tinha alguns contatos Mas logicamente sempre com a inscrição também Mas de alguma forma você ser conhecido lá dentro pode ajudar em alguma forma de saber no seu trabalho Mas fiz a inscrição pelo site E aí fui e me chamaram No caso do Ratinho também no 10 ou mil No Pochá E por último no Raul Gil Pra ver Cantamos e nos conhecemos e tudo certo Não, não tem que falar naquilo porque o Raul Gil, assim, né? Não posso falar dos outros Mas o Raul, assim, particularmente me deu grandes presentes, né? Você é um... Ah, mas tá agradando, gente E assim, a gente faz muitas amizades bacanas lá Mas eu que quero saber Hum, vamos lá Ai meu Deus do céu É... Tem aqueles participantes, Mala, chega lá e se achando Aqui, aqui pode ser sincerão, pode Tem que ser 100% sincero Tem, tem muito Mas nomes não, nomes não Começa com a letra... Não, quase Tá no final do alfabeto Olha, olha Falei, tá no final do alfabeto aí Ah, meu Deus Nada, nada Depende, nada, esquece Mas tem Eu, graças a Deus, não presenciei Assim, alguém chegou lá se achando Bota no banca, não Mas tem, né? Mas... Mas a gente tava junto Outra pergunta relacionada a isso É se tem algum participante Da francha, nem como perguntar Eu sei que tem, mas vamos lá Que você acha que... Aliás, não participante não Mas você acha que tem carras na casa? É, só uma coisa Isso aqui tá sendo a minha última entrevista, né? Porque se eu responder, né? É pra não ter mais Gente, obrigado Foi muito bom a minha última entrevista Vai ser como título? Despedida? Musical? Colocando o Gerardo? Não, assim como em todo lugar Não só na música Nunca vi nada Mas eu acredito que tenha Seja numa empresa Que é amigo de um Infância de outro Tem uma... Um carinho maior ali Na música, em concursos reais também Eu acho que sim Nunca vi nada Nunca vi nada Falando ainda do programa Ráudio A última apresentação sua Você cantou a lenda A lenda do Roupa Nova O Roupa Nova Interpretado do Sandi Júnior Sim Você fez um arranjo incrível Obrigado E a interpretação também Sem palavra E recebeu elogios do Kiko E tá rindo Roupa Nova Foi máximo, assim Eu que tenho poucas referências musicais No Brasil, pra mim Roupa Nova é a melhor banda Porque tava lá também em estúdio Eles produziram... Fala do que, né? Tamo junto Eles produziram tudo, né? Que a gente ouve Tanto em novelas Jingles Propaganda Eu sempre gostei muito deles E nas redes sociais mesmo Consegui mandar esse vídeo, né? Pro Kiko Falei, dá uma olhadinha aí Ver o que você gosta E ter o retorno dele me ligando Nossa, aí... Quando ele te ligou Ele falou Que é corre Não, eu só vi que realmente era ele Porque eu mandei no Facebook Pra mulher dele Que me avisou antes Que iria me ligar Senão, senão, senão não ia Oi, é o Kiko Não, não é o Kiko É, claro que não Mas aí eu falei Nossa, o Kiko me ligou E achei um cara que assim Imagina a agenda desses caras Eles são consagrados O cara Perdeu uns 5 minutos ali Pra ligar Pra pessoa que ele nunca viu na vida Se incentiva tanta gente, né? Sim E meia tanta coisa que a gente vê Que faz querer a gente desistir Mas essas coisas Não, não vou desistir Então vamos continuar É um cara É assim Ele é muito técnico Sim Muito profissional Cara, sem ser biologia dele Porque realmente... E ele gostou do arranjo Então não tem o que... É só agradecer Agradecer muito ele Postei nas redes sociais também Bacana Nossa, foi demais É isso aí Jean, Roberto e todo o seu talento Aqui no nosso Papo Mix E tem mais Ainda tivemos uma participação especial Na pergunta Zoom Mas antes Eu tenho uma dica A Dri Cases pra vocês Não é novidade Que precisamos proteger Nossos aparelhos Celulares Para aumentar a sua vida útil Proteger de quedas Que tal juntar essa proteção Com o estilo? A Dri Cases tem a maior variedade De capinhas da região Chegam novidades toda semana E pra você Que está com aquele lançamento Aquele celular novinho Pode ir na loja Que você encontra acessórios Para toda a linha Samsung Iphone Motorola Xiaomi LG E muitos outros Vou mostrar pra vocês Alguns modelos E olha só que lindas E você encontra capas Para todos os gostos Das mais básicas As personalizadas Olha só Além de proteger seu aparelho Vão deixá-lo muito mais estiloso Então Não perca tempo E vá Até uma das lojas Da Dri Cases E confira todas as novidades Uma loja na rua Benedito Laboiciere Número 36 Após o supermercado Copervap E outra na avenida Deputado Quintino Vargas Número 338 Ao lado do Banco Santander WhatsApp e Instagram Estão aqui embaixo Pra você que é de outras regiões Também adquirir produtos Dri Cases E no próximo bloco Vamos para o nosso Zoom Pra fazer aquela pergunta Que deixa o nosso convidado Pensando Se responde Ou não E eu contei com uma participação Super especial Viu? Segura aí Que a gente já volta Música 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 Em Paracatu Espaço Bela Vita Atua com procedimentos Estéticos Faciais e Corporais Básicos e Avançados Procedimentos Para o seu bem-estar Corporal e Facial Além de todo tipo De depilação Tradicional E também depilação A laser Contamos ainda Com serviço exclusivo De podologia Para levar saúde E bem-estar Aos seus pés Espaço Aconchegante Que conta com uma equipe Capacitada de profissionais Da área estética Prontos para te atender Espaço Bela Vita Rua Candico Neiva 13 Centro Telefone 3672 6358 As melhores lingeries Para diversas ocasiões E com grandes variedades Você encontra aqui na Charme E Chá Lingerie Temos belíssimos conjuntos De lingeries Do básico ao sensual Moda íntima Especial para gestantes E uma linha completa De moda praia E pijamas adulto E infantil Estilo Qualidade Bom preço E excelente atendimento É na Charme E Chá Lingerie Rua Doutor Almir Alaor Porto Adjuto 285 Bairro Jockey Telefone 36714574 Sabe como ter o primeiro aplicativo De delivery da cidade Com mais de 60 estabelecimentos parceiros E mais de 8 mil consumidores cadastrados É fácil, rápido e gostoso Baixe o app Cadastre-se Escolha um restaurante De sua preferência Faça seu pedido Escolha a forma de pagamento E aguarde seu pedido chegar Simples e prático A maior equipe de entrega da cidade Está aqui Tô no Lucro Rua Joaquim Silva Pereira 241 Bairro Santana Telefone 389 9915 3332 Papo Mix O Papo Mix está de volta Chegou a hora do nosso Zoom É a hora de fazer aquela pergunta E com participação de quem? Olha só Bom, minha convidada de hoje na pergunta Porque a gente tem a pergunta Zoom Que é aquela pergunta que ninguém nunca te fez Nossa vida E no programa anterior Eu falei com a Kátia Franco A vencedora do Quadro Shadow Brasil Que derrubou todos nós Tudo bem, vai A gente não tirou ela do grupo do WhatsApp Deixando ela lá Vocês viram aí o que ela fez com os 50 mil reais que ela ganhou Como mudou a vida dela E eu quero convidá-la aqui pra gente fazer uma pergunta Fechou? A gente vai ajudar nessa pergunta Paz Kátia Franco Kátia Franco de volta no Papo Mix Agora pra me ajudar a fazer aquela pergunta Pro Jean e Roberto Zoom E aí, Tati? Se o making of fosse passado no ar, hein? Que a gente conversa aqui Ah, Tati, eu não vou colocar lá Ah, vai! Tá bom, agora já foi Tamo aqui Jean, eu quero saber Se você anda todo bonitão assim, né? É Se você já recebeu cantadas de fãs E até mesmo lá na competição do programa Ah, recebeu! Recebeu, oi? Com o Evandro Santo Pro Evandro Tem essa história do Evandro Assim, de cantadas em show Eu estava lá Você estava lá, na verdade Você viu o que aconteceu Você estava no YouTube Não, mas é assim Em show, a gente que trabalha Ah, tô falando com duas divas, né? Estão acostumadas a cantadas e tal A gente passa essa imagem, né? Não, eu tô bem muito fácil A gente, imagina Imagina A gente passa, né? Essa coisa O pessoal que tem interesse em saber e tal É legal Tem cantada de mulher, de homem Enfim Como vocês também devem passar por isso E no Raul Gil Teve Teve do Evandro Mas o É o personagem dele Eu levo como um carinho Porque é melhor assim Você ter um carinho Em brincar Acho que é brincadeira Mas enfim Brincar, tal, tal, tal E do que a pessoa Tipo Não que ele faria isso Claro que não Mas tipo De destratar você Por exemplo Então se é esse carinho Bacana Ele falou se eu queria Morar Morar junto Enfim Então a gente leva pro lado Legal Pô, ele gostou do meu trabalho Se eu não tivesse De alguma maneira Encantado ele Seja com a voz Com alguma coisa Ele não teria Curtido de alguma maneira Então tá tudo certo Evandro Aquele abraço Aquele abraço Talvez a gente mude pra lá Porque esse é meu boy Porque tá difícil Isso E vamos passear lá Tudo claro Vamos Arrum o boy pra ela Isso Campanha Hashtag Manu Hashtag Manu Casando E eu trabalho em casamento Eu canto Fechou? Né? Sem fobrar nada Vai Sim Fechou Fechou Só falta agora Um noivo Gente Vai ter inscrição Vai ter inscrição Nada Nada Não, mas é bom Porque eles são os meus amigos Vamos cantar de graça Gente Fechou É só marcar Que a gente vai cantar Fechou Mas ó Obrigada Arrasou a pergunta Um monte de crushes É Vem aqui pra me dizer Essa pergunta Né? Obrigada Obrigada Eu que agradeço Saudade de vocês Tá vendo? Mais sucesso Mais sucesso Pra vocês E que a gente se encontre mais Né? A gente tem que pegar O que a gente aconteceu No Raujio Essa amizade E tá mais junto mesmo Projeto juntos Fazendo músicas Que a gente gosta Sim Levanta alegria E obrigado por ter lembrado De mim Vindo aqui na minha cidade Conhecer um pouquinho Do meu espaço Tá forte Tá aberto pra vocês Quanto quiserem Só Show Imagina Beijo Que bacana, gente Gente Eu amei bater Esse papo mix Com o Jean Que é uma pessoa Sensacional E eu tenho o maior orgulho De você, viu Meu amigo Te desejo Todo sucesso Do mundo Muito obrigada Por me receber Na sua cidade No seu estúdio Maravilhoso E eu espero você Aqui em Paracatu Tá bom Pra gente cantar Por aqui também No próximo programa Vamos conversar Com mais um Fera dos vocais Lucas Kim Vai chegar no nosso Papo mix Cantando e falando Sua trajetória musical Vai contar tudinho O que rolou Nas gravações Do programa Canta Comigo Apresentado pelo Saudoso Gugu Liberato No qual ele foi Finalista da competição Tchau, hein Você não vai perder, né E hoje eu tô usando Um look da loja Desfile Moda Esse macacão lindo E acessórios Da Márcia Rocha Joias É um conjunto Belíssimo A Márcia Arrasa, né gente E acesse nosso portal mbnews.tv.br O Facebook Da TV Minas Brasil E nosso canal No YouTube Emanuele Moraes Que você vai ver Essa entrevista E muitas curiosidades Eu fico por aqui Mas na semana que vem Eu tô de volta E eu espero você Um beijo E até o próximo Papo Mix Depois andar De encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar Que te rodeia E na pele eu quero ter O mesmo sol Que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Te encontrar Num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar no dia A emoção de estar no dia Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como no dia de domingo Faz de conta Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração E deixar falar a voz do coração Papo Mix Papo Mix É um oferecimento É um oferecimento Drie Cases Acessórios para celular E tablet Assistência especializada Apple Instagram Arroba Drie Cases Oficial 38 99937 7007 Distinte 6 19 20 20 21 22